Olá, mamães! Hoje eu trago três dicas de como fazer o seu bebê dormir com tranquilidade. Crie uma rotina para o seu bebê. Evite que ele durma muitas horas durante o dia, nos cochilos da tarde, por exemplo. Assim, à noite ele vai estar mais relaxado e com certeza vai dormir mais tempo. Uma dica muito legal e que costuma funcionar é dar um banho no bebê à noite. Assim ele vai dormir muito mais relaxado e com certeza vai garantir uma noite de sono mais tranquila para os pais também. Uma dica para os bebês que ainda não se acostumaram a dormir no berço e estão agarrados com os pais é o seguinte, quando ele estiver bem sonolento, quase no sono profundo, você pega o bebê e coloca no berço. Assim ele vai se acostumar com aquele ambiente que ainda é estranho para ele. Assim, em caso ele desperte dentro do berço, não vai achar tão estranho. Lembrando que todas essas dicas serviram para mim e para a rotina do meu bebê. Espero que sirvam para vocês também. Não esqueçam de marcar o papai e a mamãe que precisam assistir e até o próximo vídeo.